Música Olá, torcida de Macaé, tudo bom? Sou o Fred, armador de Macaé Quero convidar todos vocês para virem aqui prestigiar a nossa estreia no NBB Quinta-feira, às 7h30, contra a equipe de Goiânia Conto com a torcida de todos, vocês são muito importantes aí para essa nossa primeira vitória no campeonato Valeu, um abraço, tchau